Hoje de manhã nós tivemos uma grande treta envolvendo praticamente todos os peões da Fazenda 14. Tudo começou com o Lucas e o Pelé. E depois a coisa foi tomando uma proporção muito grande e acabou chegando na casa toda. Olha pra isso, praticamente a casa toda se envolveu nessa confusão e a produção precisou intervir. Tudo começou porque pela manhã o Pelé explicou pro Chai o que significava o que o Lucas disse. O Lucas mandou o Chai ir pra PQP. O Chai não tinha entendido direito o que significava isso. Só que o Pelé fez questão de explicar. O Chai então com isso acreditou que a mãe dele foi ofendida com esse xingamento. O Chai ficou muito revoltado com isso e arrancou o próprio microfone pra poder provocar uma punição. Logo depois o Chai imitou o barulho da sirene da punição e disse É proibido xingar a família do Chai. Vai tomar lá no meio daquele lugar. Aí o Lucas chamou o Chai de machista. Aí a Débora entrou no meio da história e perguntou Por que você tá chamando o Chai de machista? Aí o Tiago entrou no meio da história irritado com o Chai porque o Chai provocou uma punição E gritou O que que toda casa tem a ver com seu problema caramba? Poxa, tu é fera cara. Assim, outros palavrões ele disse, né? Aí o Chai disse o seguinte Ele vai respeitar eu e a minha família. Pode me xingar, mas não bota a minha família no meio. Isso o Chai gritava muito alto. E a Deolane gritou assim Só que o resto da casa não tem culpa. Todo mundo não tem culpa. Aí o Chai falou assim Então fala pro Lucas não ofender mais a minha família. Aí a Deolane falou assim Quem tem que falar isso é você. Você quer que a casa toda agora tenha uma punição por causa disso? E a gritaria continuou, gente. Eram gritos muito altos. O Play Plus não mostrou essa cena. A gente conseguia ouvir. A câmera tava focando o quarto, que tava morango no quarto. E a gritaria lá fora tava muito alta, muito intensa. O Chai, o Lucas e o Tiago ficaram se peitando. As pessoas tentando separar. A Deolane gritando machista. O Chai chamando eles de bundão. Até que a produção do programa interferiu e disse Atenção, separem-se imediatamente. Aos poucos, os peões foram se afastando. Com isso tudo, gente, o que aconteceu? A Patizá que passou mal, precisou de atendimento médico. A Morango tá lá no quarto agora, deitada. A Rose fez uma massagem nela pra poder ver se baixava a pressão. Orientou para que ela comesse uma pera, porque ela também está se sentindo mal. A casa toda ficou ali numa situação muito complicada. O Lucas tava agora há pouco falando com o Vini. O que a produção vai fazer a respeito do ombro dele? Por quê? Numa confusão, quando eles estavam indo lá pra fora. O Chai, com a mão fechada, meio que deu ali um empurrão no ombro do Lucas. Agora o Lucas também tá pedindo para que se faça alguma coisa, porque isso é considerado uma agressão. E a produção, com certeza, tá vendo, revendo e analisando todas as cenas. Eu também tô aqui de olho. Assim que tivermos mais qualquer informação, qualquer novidade a respeito desse, ou de qualquer assunto relacionado à Fazenda 14, eu venho aqui e conto pra vocês. Eu estou ao vivo no YouTube, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, às 7 horas da noite, sempre de segunda a sexta-feira. Fora vários vídeos curtos, assim como esse, espalhados aqui no canal ao longo do dia. Então, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece dentro da Fazenda 14, o que repercute aqui fora, é muito simples. Basta você se inscrever no nosso canal, não esquecer de deixar o seu like nas nossas lives, estar sempre comentando aqui no campo de comentários, participe das nossas lives, é muito divertido. A gente fala sempre sobre a Fazenda 14. Agora eu vou ficando por aqui e volto a qualquer momento para mais um vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri